A partir de 2019, a CEL Telecom passou a fazer parte do portfólio de parceiros e do marketplace da TIM, com o objetivo de entregar ao segmento agro soluções de segurança e monitoramento. Nós da CEL Telecom, junto com a parceria da TIM, estamos apresentando a solução de todo o vídeo monitoramento para a parte de agro, tanto da parte de perimetral, controle de detecção de fumaças, câmeras de emissões críticas, gestão de veículos, entre outras soluções que eles precisam, além também da proteção de todo o perímetro do seu ambiente. E isso pode ser de perímetro já existente, que contém gradil, que você pode utilizar soluções com cabeamento que percorre em todo esse perímetro, ou em ambientes que também não tem esse recurso de gradil, imaginando fazendas de ampla área, você pode utilizar também esse sistema de detecção perimetral a partir de cabo subterrâneo, que aí ele funciona da mesma forma com via cabo, porém com detalhes de ser muito mais discreto, e com a mesma precisão desse outro que você pode visualizar. Hoje um dos grandes problemas no campo é justamente a segurança, você tem muito roubo de fertilizante, de insumos, porque são produtos muito caros e tem uma liquidez muito grande. Então você tendo um sistema de segurança perimetral, você consegue coibir esse tipo de ação, porque você está falando do interior de Mato Grosso, lugares longe, da polícia longe, de possibilidade de segurança reduzida. Então essa solução da Ciel, ela vem de encontro a essa necessidade do campo, e eu acho que nós estamos fazendo um excelente trabalho juntamente com o nosso Marketplace. Então nós temos hoje um Marketplace de soluções IoT, e a ideia é através da força da TIM levar essas soluções para o campo através do Marketplace. A parceria com a Ciel Telecom, ela agrega valor à nossa conectividade, e através do Marketplace com os nossos parceiros, com a Ciel, uma das nossas principais parceiras do Marketplace, a busca pelo nosso cliente de uma solução completa, como eu comentei, é realmente atender a necessidade deles e atender os problemas que os clientes nos trazem, através de conectividade e solução de parceiros. Obrigado.